Fala pessoal, olha aí, acabou de chegar da China aqui pra mim um negócio bem legalzinho. Vou fazer um unboxing aqui e já mostrar pra vocês. Se você gosta de tema de everyday care sobre eventos urbanos, já considera se inscrever aí no canal pra ajudar a gente aí. Vou abrir aqui. Na realidade, esse aqui não chega a ser um item de everyday care, mas como ele tem uma funcionalidade, eu acho que vai se enquadrar. E é bem legal. Vamos ver o que veio aqui. Abrindo aqui em primeira mão, é diretamente da China. Chegou bem rápido, eu achei que ia demorar mais. Demorou menos de 10 dias, acho que foi uns 10 dias mais ou menos. E aí galera, olha que legal. Acabou de chegar. Vamos abrir aqui dos lados. Vem na caixinha aqui, bem embaladinha. Vamos ver o que que é. Não tem maiores informações aqui na caixinha, é só uma caixinha mesmo, simples. Pera, olha que parada legal. Ó, eu venho aqui com uns... Alguns... Algumas coisinhas, né, pra você prender ele em algum lugar. E aqui o negócio bem, muito bem apresentado. E aqui o item em si. Olha que legal, cara. Sabe o que que é isso? Isso aqui é um spinner com um abridor de garrafa e mosquetão aqui, ó. Um tipo um mosquetão. Um... Um spinner. E em si, um abridor de garrafa. Cara, que da hora. Bem legal. Aí. Eu já tinha esse outro spinner aqui, cara. Esses negócios de spinner, é, eles são muito desestressantes. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E realmente isso aqui ajuda bastante na questão da ansiedade. É um brinquedo, né. E agora, além do mais, esse aqui tem... Tem uma função específica, né. Olha aí que legal. Ele gira em torno do eixo dele aqui. Bem construidinho aqui. Ele tem... Tem os parafusos... Ah, os parafusinhos dele aqui, no eixo. E aí ele vira um... Um... Um mosquetão, tipo um mosquetão, né. E o abridor de garrafa. Infelizmente eu tô sem nenhuma garrafa hoje, mas provavelmente ele abre sim, ó. Legal aí pra você utilizar no seu EDC. Muito bem, muito bem apresentado. E ó, ele vem com três... É... Três não. Chega a vir mais aqui, tem mais... Sabe por que veio tantas coisinhas dessas? Essas argolinhas. Várias argolinhas aí. E o kit em si. E aí que legal. Massa, né galera. Ele é bem levinho. Eu achei que ele fosse até um pouco maior. Mas eu achei da hora. Achei bem legal. Já se considere aí se inscrever aí no canal, galera. Olha, tem uma cor parecida com a do Moustu. Cor bem bonita também. Cara, legal esse negócio. Eu achei da hora esse gadget, né. Que fala. Muito legal, muito legal. Achei massa. Comprei diretamente aí do AliExpress. É... Tem na Shopee também. Vou deixar o link aí, hein. Quem quiser comprar. Muito massa, cara. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Se inscreve aí no canal. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.